Fala pessoal, Blizzard, mais um vídeo para o canal e hoje o pessoal vai estar se assinando aí como você está ativando ou desativando o menu assistente aí do seu Samsung A50 Para você que tem interesse que está ativando ou desativando o menu assistente, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Vai estar entrando nas configurações, aqui nas configurações você vai estar descendo até encontrar aí por acessibilidade Encontrou a opção de acessibilidade, onde ele vai mostrar várias opções e aqui nessas opções você vai estar vindo em interação e habilidade manual Clicou na opção de interação e habilidade manual, aqui você já vai ter acesso a opção do menu assistente Pode ver que ele está desativado, então se você quer estar ativando, só dê um clique aqui pessoal e pronto, o menu assistente já foi ativado aqui Como vocês podem ver, ah mas para que serve o menu assistente? Aqui pessoal, você clicando nessa opção, você vai ter acesso a vários atalhos, como desligar a tela, volume, captura de tela Tem acesso também aos botões aqui, aos nossos botões aqui de navegação Se você passar para o lado, você vai ter acesso ao painel de notificações, controle de tela, menu de desligar Vai ter acesso a vários atalhos pessoal, vocês podem ver uma funçãozinha aí bastante interessante E caso você não tenha gostado muito aí do menu assistente e que ele está desativando Só você dar um clique nessa opção e pronto, o menu assistente foi desativado Então pessoal, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima E aí E aí